Opa, mais uma vez estamos aqui na PT Costa Motos, vamos fazer sabe o que? Fazer a entrega de mais uma moto, dessa vez vai ser no bairro São Pedro Dessa vez o ganhador foi Flávio Ferreira Pinheiro, o Sargento Pinheiro E nós vamos lá, o vendedor pé quente aqui, Davi Motos É isso aí Zé, graças a Deus mais um mês a gente vai estar fazendo a entrega de mais um cliente meu Graças a Deus, com a graça de Deus, ele tem me abençoado bastante e eu tenho entregado várias motos E agora vamos fazer a alegria lá do Sargento Pinheiro Opa, como a gente falou, estamos aqui no bairro São Pedro, estamos aqui na Juscelino Kubitschek Estamos aqui na casa do nosso amigo Pinheiro, Sargento Pinheiro Ontem o Davi me procurou, relatando alguma coisa a respeito de algum curso, algum tipo Já que eu ministro aulas aqui, eu jamais confiei que seria o sorteio dessa moto Porque eu me acho um camarada que tem bem pouquinha sorte Hoje estou sabendo que vai dar certo para todo mundo Que deu para mim, não é possível que os demais aí, todo dia não ganham até mais do que uma moto Está aqui a prova real, eu sou um dos camaradas que eu mesmo era suspeito de dizer Rapaz, eu nunca vou ganhar, porque eu mesmo não tinha confiança Achava que tinha pouca sorte, realmente eu não estou pagando em dias Está aqui mais uma vez a prova de que realmente quem paga recebe o prêmio, com certeza Ele queria desistir do plano dele, ele queria desistir, eu vim, convencei, insisti Disse a ele que ia dar certo, ele ser contemplado e está aí a prova Graças a Deus esse mês agora de junho, sorriu para ele, né? No último dia do mês, dia 30 de junho, ele foi o contemplado do mês, né? O da Pentecoste Mosa é 3352-1165 É só ligar e pedir para falar com o Davi ou com os demais vendedores E o 9233-0103 ou 9274-0520 E falar com o Davi Aguiar, eu estou pronto para atendê-lo O Davi Aguiar, eu estou pronto para atendê-lo